A nossa equipe de reportagem está no bairro Barateiro, aqui em Itapajé. Os moradores deste bairro, que é um dos bairros bem populosos, eles desejam que a Prefeitura de Itapajé construa um posto nesse local. Nós iremos conversar com algumas pessoas que podem explicar melhor esse desejo da comunidade. Vejamos com quem a gente pode conversar aqui. Dona Socorro, a situação de vocês aqui no bairro Barateiro e qual o pedido da comunidade? Bom, o nosso pedido, a nossa vontade é que seja construída um posto para nós aqui, certo? Porque nós não temos. Tem uma casa alugada e esse posto não é daqui. Esse posto vem de outro lugar, de Salgado, certo? Então, o prefeito falou que não tem espaço, mas nós temos uma tabla destruída ali. Muito bom para construir um posto para nós, para ficar permanente, né? Para nós não ir para as cajazeiras, não dá para construir lá. Porque eu, pelo menos, não atravesso a BN. Não dá para mim atravessar. Tem uma perna quebrada e não dá. Os carros ficam para lá e para cá, não dá. E os idosos mais velhos do que eu, não dá para atravessar. Agora, o lugar desse lado aqui fica bom ali, porque está destruído aquele matador. Não vai mais funcionar como matador. Bom, nós temos mais uma senhora que pode falar em nome da comunidade. O qual é o teu nome? Fátima. Dona Fátima. O desejo, então, de vocês, pela quantidade de pessoas que aqui estão, é de que o posto de saúde seja construído aqui dentro da comunidade do Barateiro, é isso? Isso. Maio, é o seguinte, a gente já está fazendo aqui uma baixa assinada com bastante pessoas do bairro, da comunidade. E assim, não menosprezando os populares lá das Cajazeiras, porque a gente sabe que eles também precisam do posto. Mas como o nosso bairro do Barateiro é um bairro grande, do Mangueiral para cá é muita gente, do Mangueiral para lá é muita gente e tem também a população lá das Cajazeiras, a gente gostaria de reivindicar as autoridades da nossa cidade que na construção desse posto, se que é que a gente tem fé que eles possam fazer, eles possam fazer aqui no bairro do Barateiro. Já foi falado algumas vezes que não tem espaço, não tem terreno, então como lá no conjunto habitacional das Cajazeiras tem um espaço público, então decidiram fazer lá. Só que a comunidade vai agir de uma forma reivindicada, de uma forma ou de outra, porque a maior população é aqui. Lembrando que lá, até para os idosos se locomover daqui para lá, é muita dificuldade, entendeu? Com certeza vai acontecer muitas mortes, porque ali naquela reta que vai lá para o conjunto habitacional, é um lugar muito perigoso. E a gente quer reivindicar através dessa vacinada aqui, com muita gente ainda vai pegar mais ainda, a gente quer reivindicar as autoridades que olhem para o bairro do Barateiro. Apesar de que a gente já sabe que o nosso bairro é um bairro esquecido. Nosso bairro só tem valor no período da política, infelizmente. E só prometo, né, Fadinho? Bom, segundo o que nós sabemos, o bairro do Barateiro conta com o posto de atendimento que pertence ao PSF do Salgado. Inclusive, esse posto está inserido aqui dentro da comunidade do Barateiro. Há também um pedido de que esse posto, enquanto não é feito posto definitivo, continue aqui nesse bairro, e de preferência que venha a funcionar aqui nesse prédio da antiga associação? Não, o prédio da antiga associação é muito pequeno, tá? Que seja... Não dá, né? Não dá, entendeu? Então, essa casa que está sendo alugada lá, enquanto o posto não é feito, então, enquanto ele não seja construído, dá para segurar as pontas. Só que nós necessitamos, nós temos mais de 600 famílias aqui, todas as famílias necessitam de dentista. E se for feito um posto, com certeza a gente quer um posto bem equipado, com dentista, com tudo que tem a direito. Porque nossa população é uma população grande, mas infelizmente, como eu já disse, Barateiro é um bairro esquecido, só é lembrado no período político. A nossa equipe de reportagem entrou em contato com o secretário de saúde de Itapajé, Davi Faustino. O secretário informou que irá averiguar junto ao Ministério da Saúde a possibilidade de mudança do endereço desse posto, uma vez que, pelo projeto, já foi aprovado a construção do posto de saúde lá para a Vila Cajazeiras. Posteriormente, ele vai estar dando uma resposta para os moradores do bairro Barateiro. Obrigado.